HM Estúdio Produções, qualidade em primeiro lugar Chama no suído, chama na pressão meu patrão Só que a gente não se o safado é o vivaço pra você, menino, se bora HM Estúdio aí, vamo lá Ô nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beija o meu beijo Fica alucinada quando eu te deixo no ar Quando chega em casa abraça seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua E mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer, não existe amor Alô meu parceiro, roja, alô roja e vó Galera vai curtir comigo aí, simbora Alô meu parceiro, aí mudinha aquele abraço meu parceiro HM Estúdio gravando tudo mais com paridade Nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beija o meu beijo Fica alucinada quando eu te deixo no ar E quando chega em casa abraça seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer, não existe amor E mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer, não existe amor Esse é a seninha dos teclados pra você H&M Estúdio gravando com qualidade, menino, se mora Uuuuh Já faz uma semana que eu tô limpo de você E te olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha e depois fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei E não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Alô meu parceiro Russo Alô meu parceiro Alessandro Essa é pra nós garoto Aquele abraço Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha e depois fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Alô meu parceiro Frank Show Galera de Brasília Aquele abraço meu parceiro Tamo junto hein H&M Estúdio gravando tudo Senha dos teclados Vinícius safadão viu vem Joga água papai Que o piseiro tá chegando hein Essa daqui é pra tocar no paredão Simbora Isso aqui é o safadão que vai mandar para vocês Como é que se faz Vai balançando o rabitão Vai descendo até o chão Ao som do batidão Isso aqui é o safadão que vai mostrar para vocês Como é que se faz Vai balançando o rabitão Vai descendo até o chão Ao som do paredão Empina o rabitão E joga ele no chão 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 Novento quica Novento desce Novento sobe E a galera enlouquece Novento quica Novento desce Novento sobe E a galera enlouquece E a galera enlouquece Vai balançando o rabitão Vai balançando o rabitão Vai descendo até o chão Ao som do paredão Isso aqui é o safadão Que vai mostrar para vocês Como é que se faz Vai balançando o rabitão Vai descendo até o chão Ao som do batidão Empina o rabitão E joga ele no chão Empina o rabitão E joga ele no chão Empina o rabitão E joga ele no chão E joga ele no chão Empina o rabitão Empina o rabitão E joga ele no chão 90 quita, 90 desce, 90 sobe e a galera enlouquece A galera enlouquece no piseiro papai 90 desce, 90 sobe e a galera enlouquece 90 quita, 90 desce, 90 sobe A galera enlouquece no piseiro A Creme Estúdio gravando tudo ao vivo Balanço o rabetão É swing que tu quer, é forró que tu quer, toma nos peito Traz a carteira que eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar louco, quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, bota forró pra galera sacudir Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, bota forró Ô seninha, vai curtir! Seninha dos teclados, hein! Bota a pressão! Pra cima! Toma nos peitos, hein! Repertão novo, hein! Traz a carteira que eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar louco, quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Ô ninguém vai dormir, ninguém vai dormir, bota forró pra galera sacudir Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, bota forró o safadão que vai curtir Alô meu parceiro Romário, alô meu parceiro Romário, aquele abraço Galera da Faruso, força e abraço pra todos aí, viu? Se bora! Traz a carteira que eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar louco, quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, bota forró pra galera sacudir Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, bota forró pra galera sacudir Joga água no piseiro, neném Alô, meu parceiro Frank Show, aquele abraço, meu parceiro Pra bom entendedor, meia palavra baça, acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se pede, não me diga não, cada eu que tinha de dar essa relação Pra bom entendedor, meia palavra baça, acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se pede, não me diga não, cada eu que tinha de dar essa relação Acabou, acabou E é dano que se recebe, então toma o que é teu, já foi, valeu, já foi Se amanhã sentir saudade, agora é problema seu, já foi, valeu, já foi E é dano que se recebe, então toma o que é teu, já foi, valeu, já foi Se amanhã sentir saudade, agora é problema seu, já foi, valeu, já foi, valeu Turma do Maximeno, vai curtir ao vivo, hein Alô, meu parceiro Reginaldo Alô, meu parceiro Ivan, aquele abraço Pra bom entendedor, meia palavra baça, acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se pede, não me diga não, já deu o que tinha de dar essa relação Pra bom entendedor, meia palavra baça, acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se pede, não me diga não, já deu o que tinha de dar essa relação Acabou, acabou E é dano que se recebe, então toma o que é teu, já foi, valeu, já foi Se amanhã sentir saudade, agora é problema seu, já foi, valeu, já foi É dano que se recebe, então toma o que é teu, já foi, valeu, já foi Se amanhã sentir saudade, agora é problema seu, já foi, valeu, já foi, valeu H&M Show de gravando tudo, hein? Com muito mais qualidade Saquegem e o seu safado ao vivo no piseiro, menino Outra patoca no paredão, bebê Saquegem e o seu safado ao vivo, mais pra você, hein? Simbora! Mais ou menos assim, vem! Pode ir, eu já sei, que na madrugada você volta Eu já me acostumei, que já nem tô mais fechando a porta A saudade vai te achar numa mesa de um bar Bebendo pra me esquecer Quando a música tocar, aí cê vai correr Pra cama que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar O nome dele é HM Estúdio Quando a música tocar Quando a música tocar, aí cê vai correr É pra tocar no paredão, bebê Chama Alô meu parceiro, Alando Paredão Bota pra tocar, meu, fica sucesso Carretinho Carretinho louco, som A galera indoidou E oi 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 Asifer tá a minha pegada que vem do interior Oi 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 Avisa o brasil que um pisero estourou Oi 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 Aserta minha pegada que vem do interior Eu só vivia na boate, curtindo o som do batidão E os playboy tomando uísque, e as minagens com limão Mas um dia fui convidado, pra uma festa no interior O paredão no meio do nada, com a batida que grudou E a poeira subiu, a galera endoidou Iô, 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 avisa o Brasil que o piseiro estourou Iô, 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 respeita minha pegada que vem do interior Iô, 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 avisa o Brasil que o piseiro estourou Respeita minha pegada que vem do interior Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela patricinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o kitnet Mas ela faz a loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o kitnet Mas ela faz a loucura em cima do meu, do meu colchonete Chama a senha dos teclados, meu irmão! Sucesso, chão de aviões, hein! O nome da música é kitnet! Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela patricinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o kitnet Mas ela faz a loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela faz a loucura em cima do meu, do meu colchonete Galera do Brejo da Sua, aquele abraço! Meu parceiro, eles e eventos H&M Estúdio gravando tudo com qualidade Chama, menino, cuida! Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Bota pra tocar no paredão, só que é sucesso, meu patrão! Carretinho louco, som, tamo junto! Meu parceiro é lá! Sou vaqueiro destemido, sou vaqueiro ostentação Tô aqui na cidade, mas não esqueço o meu sertão Gosto é de correr boi, mutado no alazão Sou estilo capa louca, que derruba boi no chão Sou vaqueiro destemido, sou vaqueiro ostentação Tô aqui na cidade, mas não esqueço o meu sertão Gosto é de correr boi, mutado no alazão Sou estilo capa louca, que derruba boi no chão Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Aqui na cidade, dói o coração Não tem o cheiro do gado e o boi rola no chão Não tem o cheiro do gado e o boi rola no chão Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Sou vaqueiro destemido, sou vaqueiro ostentação Tô aqui na cidade, mas não esqueço o meu sertão Gosto é de correr boi, mutado no alazão Sou estilo capa louca, que derruba boi no chão Sou vaqueiro destemido, sou vaqueiro ostentação Tô aqui na cidade, mas não esqueço o meu sertão Gosto é de correr boi, mutado no alazão Sou estilo capa louca, que derruba boi no chão Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Aqui na cidade, dói o coração Não tem o cheiro do gado e o boi rola no chão Aqui na cidade, dói o coração Não tem o cheiro do gado e o boi rola no chão Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Vou correr boi, vou tangerar boiada Vou voltar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Chama no swing, chama na pressão, papai Saque a geniça e o safadão Alba e baço pra você, hein? H&L estúdio gravando tudo com qualidade Senha dos teclados Alô, meu parceiro funk show Aquele abraço, meu patrão, divulga aí Daqui é sucesso, hein? E agora é diferente você não E me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida? Meu Deus, se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dê só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dê só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dê só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dê só mais um beijo Me dê só mais um beijo A sua boca Tá falando algo pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se eu te vejo sente um frio na barriga Como apostar que isso não é amor? Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status E ficar comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é seu status, eu a razão O seu líbido A sua boca Tá falando algo pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se eu te vejo sente um frio na barriga Como apostar que isso não é amor? Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status E ficar comigo porque eu dou prazer E por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é seu status, eu a razão O seu líbido Ele é seu status, eu a razão Eu sou o seu cantor, menino! Alô, Julinho dos Teclados Esse é pra ti, meu parceiro A Grêmio Estúdio gravando tudo ao vivo, hein? Uh! Se é pra falar de amor Safadão tá aqui, hein? HM Estúdio gravando tudo com qualidade Alô, meu parceiro, senha dos teclados Forte abraço, meu parceiro Esse é pra nós Uh! Coração! E no começo até não existia amor Não era pra passar de um beijo, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho Do calor da transe escapar da minha boca Uma frase vergonhosa saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume E no começo até não existia amor Não era pra passar de um beijo, mas passou E amanheceu E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho Do calor da transe escapar da minha boca Uma frase vergonhosa saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Sucesso e a pintada Essa é mais um mágica Gente, eu sou safadão Me ajuda aí, coração Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esqueceres É saudade, você tinha razão No final sobrou eu e você a solidão Mas eu tô disposto pra tudo Travessa até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esqueceres Tentar até que eu tentei É saudade, você tinha razão Tentar até que eu tentei Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, coração Oh, coração Eu saio, eu bebo Eu beijo Se for possível até eu deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Direto pra tocar no seu coração Gênio, sou safadão ao vivo Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for possível até eu deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Alô, meu parceiro Chaguinha Produções, aquele abraço Minha delicinha Esperei aqui sentado na rua, largado Pra você voltar pra mim Eu fiquei desesperado, eu chorei apaixonado Você me tratando por você Eu fico na solidão com meu pobre coração É difícil resistir Eu já não aguento mais tanta do que você me faz Vai deixar de ser ruim pra mim Deixa de ser ruim Vai por favor, deixa É só dizer que sim E nunca mais me esqueça Deixa de ser ruim Com meu pobre coração É só dizer que sim Vai me tirar dessa solidão Gênio, sou safadão Direto pra tocar no seu coração Essa é mais romântica pra você, viu? Simora! Uh! Te esperei aqui sentado na rua, largado Pra você voltar pra mim Eu fiquei desesperado Eu fiquei desesperado, eu chorei apaixonado Por você me trata sim Eu fico na solidão com meu pobre coração É difícil resistir Eu já não aguento mais tanta do que você me faz Vai deixar de ser ruim pra mim Deixa de ser ruim Vai por favor, deixa É só dizer que sim E nunca mais me esqueça Deixa de ser ruim Com meu pobre coração É só dizer que sim Vai me tirar dessa solidão Direto pra tocar no seu coração Gênio, sou safadão Uou! Alô meu parceiro Chaguinha Produções Essa é pra nós meu parceiro Essa é do reino coladinho Paulo e paixão Por amor eu fiz E farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças Eu queria E te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia E poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Até no amor da gente E te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Todo dia E poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Até no amor da gente Por amor eu fiz E farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade Só saudades, lembranças Eu queria E te amar, te amar Pra mim seria Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia E poder te ver E poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Pelo amor da gente H&M H&M Estou gravando Tudo ao vivo Bora se apaixonar Meu povo Direto pra tocar no seu coração Sacagininho, seu safadão Falando tudo de amor Tchau Tchau Tchau